Vai começar o jogo e você vai acompanhar tudo aqui comigo, Thiago Leifert, ao lado do sempre craque, Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, conta aí pra quem tá jogando FIFA qual foi o primeiro jogo da história do estado Pelodromo. Foi um amistoso em 1937, Thiagão. O Olimpíada de Marseille ganhou de 2 a 1 do Torino. Hoje quem apita é Xavier Aguilar Ramírez, Professor X para os íntimos. E é isso aí, tá valendo. Começa o primeiro tempo. Bom cruzamento. Bem a defesa pra aliviar o perigo. A marcação chegou. Que perigo! Bola na medida é só fazer. Bateu direto. A zaga faz o corte. Cruzou pra ninguém. Aí ficou fácil. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. É, falta. Foi bem o árbitro. Falta já batida. A bola tá em jogo. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Vai conduzindo a bola para o ataque. Vai conduzindo a bola para o ataque. E aí, ou não. Uma bomba. O passe é bom. A bola foi melhor ainda. E aí, por aí, por aí. O passe era de bola. O passe era de bola por baixo. O passe era de bola por baixo. O passe é de bola por baixo. E aí, por aí, por aí, por aí. Já pode passar a bola. Ela recebeu ajuda por ali. Vai ver o gol de voleiro. Gol, gol, gol! Caio, você cansou de fazer gol de voleiro, mas não é todo dia que a gente vê, né? É, o lance é difícil. Mas ele acertou um lindo voleio. Bolaço. A bola vai indo de pé em pé. É, o árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Passa de craque, hein? Fechou o ângulo do cruzamento. Retomote. Opa, penalidade máxima marcada. Gol, gol, cobrança, sem medo. Foi uma cobrança com muita confiança. Não deu pro goleirão. A pressão nessas horas é toda do cobrador, Tiagão. Mas ele bateu com tranquilidade. Obrigado! Obrigado! Boa noite. Chegada firme da marcação. Tem dor com a canária. A defesa não deixou. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. Um primeiro tempo cheio de polêmica. Caio Ribeiro. O juiz acertou no pênalti, Thiago. Mas o time parece ter se descontrolado depois daquilo. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Ótima troca de passes. Colocou de volta. Bola para fora. Tiro de meta. O time da casa tem resposta para qualquer coisa que o adversário tenta hoje. É incrível, Caio. E a torcida está fazendo a diferença, Thiago. O time está lutando por todas as bolas. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Vem cara nova em campo. O time está lutando por todas as bolas. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Ótima tabela por ali. Tirou o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. A arrancada é boa e é perigosa. Bateu direto. E está na rede. Gol! Gol! O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo. Esse foi mais que um cruzamento. Foi uma verdadeira assistência. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Gol! Gol! E aí a zaga fica com ela. E aí a zaga fica com ela. Aproxima do final. E se essa bola passa o perigo era enorme. Olha o cruzamento. Há alterações nas duas equipes. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. Bola dominada na ponta. Olha aí o apito final do árbitro. Fica o jogo por aqui. Amistosos costumam ser chatos, Caio, mas esse aí foi movimentado, meu. Por um lado só, né?